Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz Tudo que quer de mim é reais, expectativas desleais Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz Tudo que quer de mim é reais, expectativas desleais Tudo que quer de mim é reais, expectativas desleais Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz Tudo que quer de mim é reais, expectativas desleais Tudo que quer de mim é reais, expectativas desleais Tudo que quer de mim é reais, expectativas desleais Tudo que quer de mim é reais, expectativas desleais Tudo que quer de mim é reais, expectativas desleais